Mostrar a importância da união entre as pessoas de todo o mundo. Este é o principal objetivo do projeto Além dos Muros do artista francês Seyp. Em visita ao Brasil, Brumadinho entrou para a lista de cidades que receberam as famosas mãos entrelaçadas que já foram estampadas em diferentes partes do mundo. Neste projeto chamado Além dos Muros, a ideia é simbolicamente criar a maior corrente humana do mundo, pintando mãos entrelaçadas como estas para falar sobre a importância de encontrar soluções comuns para os diferentes problemas que enfrentamos. Porque acho que estamos em um mundo hiperconectado, e a única solução é trabalharmos juntos para resolver os problemas que podemos ter. A obra Na Cidade, onde uma barragem da Vale se rompeu em 2019 provocando mortes e um enorme desastre ambiental é uma maneira de homenagear as vítimas, parentes e sobreviventes, além de colocar em debate os impactos e tragédias da indústria da mineração. O desastre que aconteceu em 2019, em que 272 pessoas foram soterradas após a barragem se romper, acho que é catastrófico. Então a primeira coisa é dar voz às pessoas que perderam seus entes queridos. Mas também é dizer que esse é um problema do qual não ouvimos muito e que há muitas questões sociais e ambientais envolvidas. É um momento diferente, é um momento que traz uma calenta, um momento que traz força, porque através de uma obra de arte tão perfeita, mãos entrelaçadas, até hoje nenhuma mão soltou da outra nessa luta por justiça, por encontro das vítimas, e para que haja uma punição, para que uma tragédia, um crime como esse não se repita. A obra gigantesca tem prazo de validade definido. Ela foi pintada com tinta 100% biodegradável, feita pelo próprio artista, desaparecendo gradualmente conforme a chuva cai e a vegetação cresce. No final, são obras que vão ser gigantescas, que muitas vezes deixam uma marca, mas que são efêmeras, então não deixam rastros. A ideia é deixar algo sutil na memória coletiva. O projeto Além dos Muros começou em Paris, em frente à Torre Eiffel, e ao longo dos vários anos viajou por lugares como a pequena vila de Ganvier, no Benin, Yamusucro, capital da Costa do Marfim, e Istambul, na Turquia. A meta traçada é completar 30 cidades até 2023. A meta traçada é completar 30 cidades até 2023.